Olá mamães e futuras mamães, bem-vindas ao Days in Us, o canal que hoje vai te dizer o que fazer caso seu filho tome algum remédio ou algum produto de limpeza por acidente. Então já vai deixando o seu gostei, porque aqui você tem informação de ponto segura e confiável. Em casa existem várias coisas que podem provocar acidentes com as crianças, o que a gente chama de acidentes domésticos. Mas hoje nós vamos falar sobre produtos de limpeza e medicamentos. Gente, é muito comum a criança tomar uma água sanitária ou um medicamento por conta própria, né? Que não era para ela tomar. Quem nunca escutou a história de uma criança que tomou água sanitária? Gente, eu já ouvi várias e várias. E esses acidentes sempre acontecem, geralmente assim, por culpa dos adultos, né? Por não colocar os medicamentos ou os produtos de limpeza em locais adequados ou por deixar simplesmente assim, né? No baixo, assim, perto da criança. Enfim, hoje eu vou dar para vocês duas regras básicas para que vocês evitem esse tipo de acidente em casa com as crianças de vocês. A primeira regrinha básica para evitar esse tipo de acidente doméstico e que, inclusive, vem escrito em muitos dos produtos de limpeza, às vezes também vem escrito nos medicamentos, na bula, enfim, é você não deixar ao alcance de crianças ou animais. Lá, geralmente, vem escrito assim, mantenha longe do alcance de crianças e animais. Por quê? Porque eles são inocentes. Eles vão ver, eles vão mexer, vão acabar tomando, né? Vai botar na boca. Principalmente medicamento. Por quê? Geralmente, hoje em dia, né, as medicações, elas são coloridinhas, né? A criança olha aquilo colorido. Colorido para a criança é legal. Ah, isso aqui é o quê? Uma balinha, eu vou comer. Ele vai lá e toma o remédio. E é por isso que você tem sempre que deixar em um local onde ela não consiga pegar. Sei lá, coloque uma caixa em uma partilheira alta, mas não deixe embaixo. Eu acredito que quase em todas as casas o costume é de deixar os produtos de limpeza na parte inferior da pia, né? Geralmente, assim, no armário. Porque tá mais fácil, né? Pra pegar. Só que se você tem uma criança pequena em casa, que começou a engatear, começou a andar, que ainda não entende que aquilo ali não pode ser ingerido, não é aconselhável que você deixe ali no baixo, porque senão ela vai acabar indo lá mexer e com certeza vai colocar aquilo na boca. Segunda dica, e essa também é super importante, que inclusive vem escrita em muitos dos produtos de limpeza, é que você não deve armazenar esses produtos ou medicamentos em outros recipientes. O ideal é que eles continuem no recipiente de origem deles, né? Quando eu era criança, eu lembro que a minha mãe contou sobre o filho de uma amiga dela que acabou ingerindo soda cáustica. Na verdade, eram só os resquícios de soda cáustica. Por quê? A avó dele costumava fazer sabão de soda, e aí ela armazenou a soda em uma garrafa de refrigerante, aí ela usou a soda, acabou, né? Só ficou ali a garrafa suja e ela encheu de água pra depois lavar. Mas aí a criança viu a garrafa, pensou que era refrigerante e tomou aquela água. E acabou ali corroendo a boca, o esôfago, enfim, correu tudo por dentro. Ele ficou um tempão se alimentando por sonda. Foi um tratamento horrível porque a criança sofria, assim, ela não passava fome, mas ela sentia vontade de colocar o alimento na boca e não podia. Foi muito ruim. E esses dias, o meu primo de 3 anos acabou tomando queboa por conta de mau armazenamento também. A mãe dele ofertou água pra ele, né, no copinho, e aí ele tomou a água e depois ela precisou pegar um pouco de queboa com alguém e ela tava com esse copo na mão que ela deu água pra ele e colocou a queboa lá dentro e também deixou assim por cima, né? Ele voltou, pensou que era água e acabou tomando queboa também, gente. Então é muito importante. Você não pode ficar pegando esses produtos e colocando em qualquer pote. Porque se você coloca numa garrafa de refrigerante, a criança vai achar que a refrigerante vai tomar. E agora nós vamos para a parte mais importante desse vídeo, que é o que fazer caso a criança acabe tomando, né, algum produto de limpeza ou algum medicamento. A primeira coisa que você vai fazer é dar muita água pra ela. Pode dar bastante água. Só água. Você não vai dar leite, não vai dar bicarbonato de sódio, leite de magnésio, nada. Você só vai dar água. E isso é só se a criança estiver consciente. Se por acaso a criança estiver desmaiada ali, você não pode colocar nada na boca dela, tá bom? E é só água. Outra coisa que você também não deve fazer é provocar um vômito na criança. Se depois de tomar ali aquela água, ela vomitar por vontade própria, ok. Mas você não deve induzir esse vômito. E claro, né gente, você tem que levar ela imediatamente para o hospital ou posto de saúde mais próximo. E às vezes a criança toma um remédio, que não era pra ela tomar, e ali naquele momento ela tá bem. E as pessoas pensam, ah, tá tudo bem, não vai dar nada. E deixa a criança em casa. Você também não pode fazer isso. Leve ela para o hospital ou para o posto na mesma hora. Porque algumas medicações levam tempo, né, para entrar em ação. E às vezes a criança tá bem aqui e daqui a pouco ela pode morrer. Então mesmo que ela esteja bem, tomou um produto de limpeza ou tomou um medicamento e aparentemente ela está bem, não deixe de levá-la para que os profissionais de saúde façam avaliação nela, tá bom? E tomem as medidas cabíveis, porque depois ela pode piorar. Muito bem, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Compartilhem esse vídeo com o máximo de pessoas que têm crianças pequenas em casa que vocês puderem, porque isso acontece muito e é sempre bom estar reforçando esse conhecimento. Não esquece, é claro, de deixar o seu like. Já se inscreve se você não é inscrito, ativa também o sininho. Beijos e até o próximo vídeo.